Oi! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Bom, o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês algumas memórias de viagem Alguma das coisas que eu guardei da minha viagem nos Estados Unidos Na minha viagem pela Europa Nos lugares que eu visitei enquanto eu morei lá com o Malpère E pra mostrar um pouquinho das coisas que eu trouxe pro Brasil E que me fazem lembrar das viagens E que eu acho que é uma coisa muito legal Que todo mundo deveria fazer Quando vai pra algum lugar novo Tem alguma experiência diferente e tudo mais Bom, uma das coisas mais básicas e baratas e fáceis de se colecionar em viagens São os cartões postais Eu aqui tenho vários E a minha ideia quando eu comprava eles Não era de enviar pra ninguém Até porque eu nunca tive muito saco Eu enviei pra alguns de vocês, leitores Enquanto eu estava no Colorado E isso foi, tipo, porque vocês são muito especiais Porque eu tenho muita preguiça de ir até o correio e tal Mas eu comprava pra realmente colocar em porta-retratos Ou só colar eles na parede Deixar eles no meio da decoração Porque eu acho muito legal Os pais são muito legais pra colecionar Custam em média De 50 a 90 centes E os mais elaborados Com texturinhas e tal Devem chegar até uns 2 dólares Mas comprem sempre os simples Às vezes eles fazem, tipo, 3 por 1 dólar Então, show! Juro que eu acho que o que mais pesava na minha mala Eram os papéis Porque eu tenho papel de todo jeito Olha só Eu tenho days de... Isso aqui, a minha host Ela colocava junto no papel de presente Sabe, quando manda, tipo Para a Michelle de tal pessoa Esse aqui era para a Michelle de Eloise M Que era o nome dos meus host kids E eu também tenho vários cartões de aniversário Que eu ganhei enquanto eu estava lá Esse aqui foi um cartão de bye-bye Um cartão de despedidas Das minhas amigas Andréa, da Colômbia E a Alex, da Sérvia Aqui tem um thank you card Que eu acho que já falei isso pra vocês Em algum dos... Acho que naquele vídeo de costumes americanos Eu falei que lá nos Estados Unidos eles dão... Tem esse hábito de dar um thank you card Depois do seu aniversário Então você manda um convite pro seu aniversário E depois do aniversário ter passado É muito comum que as pessoas Mandem um thank you card Por você ter ido à festa Ou pelo presente que você deu Aqui tem outros thank you cards De várias outras presentes que eu já dei pra elas Aqui tem um cartão de happy birthday Do meu aniversário Esse aqui eu ganhei da Alex Da minha amiga da Sérvia Aqui tem mais um Que eu ganhei Oh my god Alisa Ah, esse aqui eu ganhei dos meus hostes Quando eu fiz 21 E é muito legal 21 Você ainda continua um neném É muito engraçado E aí tem tipo uma... Uma... Cerveja Tipo, ok So maybe Your bottle has changed a little Tipo, você continua um bebê Mas talvez a sua garrafa Sua mamadeira tenha trocado um pouquinho E aí tem uma cerveja É, esses eram tipo dos meus hostes Muitos outros cartões Thank you card E além dos cartões que são muito legais pra guardar Porque você lembra dos seus amigos Você vê a letra deles E isso é muito bacana Você dá cartões e recebe cartões Tem também Os desenhos A gente que é ao pé Sabe exatamente como é isso Talvez você tenha feito Intercâmbio de outra coisa E talvez não tenha memórias de viagens Como essa De ter desenhos e cartões Feitos por crianças Fique sabendo que é uma experiência muito legal Porque Como esse aqui tá escrito Sorry Michelle Porque várias vezes Claro Eu não falo das coisas ruins Aqui nos meus vídeos Porque eu acho que a gente tem que propagar Coisas boas Mas é claro que a minha host kid Às vezes me deixava louca da vida E ela tinha que fazer esses cartões Pedindo desculpas Porque a minha host pediu pra ela fazer De tipo Você foi muito Desobediente hoje Você tem que fazer um sorry card pra Michelle E aí às vezes de manhã eu acordava E tava lá o meu cartão E aí a gente meio que quebrava o gelo Assim sabe Daquele dia Meio tenso que tinha acontecido Aqui ela me desenhou Junto com os meus hosts Eu adoro esse desenho aqui Que ela fez a família dela E ela me desenhou Como a maior de todas E com o cabelo azul E tem um arco-íris aqui Eu acho bem fofo Então todas essas coisas eu guardo Porque Sei lá Eu sou uma acumuladora da porra E além de memórias De desenhos Eu também tenho todos os papéis Que a Alpercare me deu Durante o treinamento Cara Eu acho que Eu acumulo muitas coisas Eu sou Eu sou muito sentimental Nesse sentido de Tipo Eu preciso guardar Sabe Esse desenho aqui Da Hello Kitty Eu recebi Quando eu passei No meu teste De direção Lá nos Estados Unidos Daí tá escrito Ô boa Michelle Você passou no seu teste De direção E a minha host Ajudou a minha kid A escrever E a desenhar E eu fiquei bem feliz Assim Porque Pra qualquer coisa Que acontecia Eu ganhava um desenho E esse aqui é muito legal Porque eu tinha uma amiga Do Japão Da Coreia Japão E ela escreveu o meu nome De várias formas Assim Então Eu acho muito legal Guardar isso Ela fez isso aqui Pra mim Tipo de rascunho Num dia Na aula E eu acabei guardando Pra sempre E olha só Que demais Quando o canal Fez 10 mil inscritos Eu fiz esse quadrinho Essa folha Na verdade E coloquei aqui A data Do dia Que rolou Os 10 mil E eu guardo isso Até hoje É tipo a minha plaquinha De 10 mil Que eu mesma fiz Outra coisa muito legal Que eu guardo E que vale pra todo mundo É Passagens De avião Eu continuo guardando As minhas Do Brasil Quando viajo E tudo mais Mas Aqui eu tenho Sei lá Muitas passagens De Denver Pra Chicago De Chicago Pra Amsterdã De Denver Pra Houston Do Havaí Pra Denver De Paris Pra Chicago Ai meu Deus Chicago pra Denver Do World to Denver Claro que tem várias conexões Mas assim Eu guardo Todos Ai São Francisco Eu guardo Todos Os tickets De avião San Diego E ai Eu acho que isso é muito legal De guardar Sabe Porque você Realmente Quando vai olhando Que nem eu fiz agora Lembra de todas as viagens E é um momento Muito especial Que você vai guardar Pra sempre Então guardar Tickets de avião É uma boa Além dos Cartões postais E agora Falando sério Se liga nisso aqui Isso tudo são folders Dos lugares Que eu já visitei Tipo Mapa de Nova York Revistinha Sobre o que vai rolar Em Denver Coisa do Havaí Mapa De metrô em Paris Museu histórico Em New Mexico O tour do Breaking Bad Que a gente fez Em New Mexico Se você não viu o vídeo Tá aqui no card Então assim Balboa Park Em Chicago San Diego Gente Tem muita coisa Olha só O observatório Em Los Angeles La Rola Em San Diego Santa Mônica Red Rocks Lá no Colorado Zoológico de San Diego San Diego Hollywood Califórnia Hollywood Santa Mônica San Francisco Um livrinho De Nova York Uma revista Que eu peguei Num hotel Lá em Paris Ah isso é muito legal É o mapa Da estação de esqui Que eu esquiava Com os meus hosts Olha só que demais É muito legal Guardar isso Sério Vocês vão me chamar De louca Acumuladora Da vida Mas Eu vou pra sempre Lembrar dessas coisas Nesse estágio Do vídeo Vocês já devem estar pensando Essa menina guarda Muita coisa Além claro Dos meus globos de neve Que eu já mostrei Em outro vídeo Que tá bem aqui E de várias outras coisas De viagem Memórias de viagem Que eu também já mostrei Em outros vídeos Que eu vou colocar Na descrição Além de todos Secretos secretos Aqui dentro Mas eu colo Tipo Desde o meu crachá Do treinamento Da Alpercare Até a primeira vez Que eu andei de trem Em Denver E olha que eu andei Muitas vezes O meu primeiro ticket Tipo Do Brasil Pros Estados Unidos E várias coisas Do tipo Cartão De visita Do meu gerente Do banco Nos Estados Unidos E a primeira vez Que eu fui num jogo De beisebol O ticket Tá aqui Então assim Tem muitas coisas Tem cartas De amiga minha E aí eu falo Várias coisas Que rolaram Tem ticket De museus Tem folhas Folhas secas São muito legais De colar Nessas coisas Aqui tem mais Tickets de avião Então assim Tem de tudo Olha só O dia que eu fui Na Torre Eiffel Eu colei todos os tickets Da Torre Eiffel Aqui Porque Pra mim A gente tem que jogar fora Se a gente pode Guardar pra sempre A bolachinha De copo Do café Da Belipolan E tickets de trem A Nesterdã Olha só O desenho da minha tatuagem Que eu tenho Aqui no braço E tem de tudo Aqui Tudo que rolou na viagem Tá colado Nesse caderno E eu acho que vocês todos Devem fazer o mesmo Essas foram as minhas memórias De viagem Que eu achei Que não poderiam ficar melhores Quando eu recebi Um negócio muito legal Essa semana Que eu fiquei muito feliz Que foi essa caixinha Da Fosfato A Fosfato É uma fábrica de memórias E como esse vídeo É sobre memórias de viagem Isso não é um publi Nem nada Eu só achei muito genial Falar deles No mesmo vídeo Porque eu recebi Essa caixinha assim Com várias fotos minhas De viagens Que eles realmente Pegaram no meu Instagram No meu Facebook E me mandaram impressas Ou seja Não tem essas caixinhas De beleza Onde você Recebe todo mês Alguns produtos de beleza E as caixinhas saudáveis Que você recebe todo mês Alguns produtinhos Saudáveis Essa aqui É uma caixinha Que você recebe todo mês Fotos Das suas redes sociais Que vão tipo Fazer você lembrar Pra sempre Das coisas E o mais legal É que as fotos São em formato tipo Polaroid Tem esse espaço Aqui embaixo Onde você pode fazer Uma legenda Pra cada uma das fotos Bem fácil Basicamente você Escolhe quantas fotos Você quer receber por mês E eles te mandam Nesse formato fofo Eu não vejo a hora De tipo Colar elas na parede Ou fazer alguma Um do it yourself Com elas Muito legal Se vocês até tiverem Uma ideia De onde eu posso Colocar essas fotos Me avisem Além de claro Todas as memórias de viagem Que eu mostrei pra vocês Tem as fotos de polaroides Tem a fosfato E tem tantas coisas legais Que dá pra guardar Tipo tem gente Que coleciona lápis Tem gente que coleciona selos Então vai da criatividade de vocês Do que vocês querem colecionar E de quão louco vocês forem Por acumular as coisas Como eu Eu só queria realmente Mostrar um pouco pra vocês Das coisas que eu tenho Das minhas viagens E das possibilidades Que vocês podem ter Em guardar memórias Em ter as memórias Em ter as coisas Pra você tipo Sei lá Daqui a 10 anos Olhar pra tudo isso De outra forma E pensar Cara Olha quanta coisa eu já fiz E assim Eu continuo guardando Tipo folders Dos lugares que eu vou Ticket de avião Quando eu viajo Porque eu acho Que é tudo válido Não é só porque eu tô lá Nos Estados Unidos Ou sei lá Em qualquer lugar que eu tô Eu vou guardando as coisinhas Porque isso é uma forma De lembrar De tudo que aconteceu Se você gostou Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar um like E de se inscrever no canal Também me conta Se você tem alguma mania De guardar Alguma memória de viagem Ou guardar Colecionar alguma coisa Eu quero saber Se eu sou a única E a mais maluca Ou não E também não esquece De me seguir Nas redes sociais O meu Twitter Instagram E Snapchat É Arroba Miauves Com dois S E o cabide colorido É uma fanpage E o Instagram Que é Barra cabide colorido Muito fácil Muito simples Um beijo Até o próximo vídeo Tchau